Perdi meu caminhão, cara. Ei, viu meu caminhão? Hein, cara? Viu meu caminhão, desgraça? Caminhão, eu quero que você devolva! Como que eu vou ganhar vida agora, mano? Eu quero que eu roubo meu caminhão. É, eu tô até hoje em busca desse caminhão. E é esse caminhão que eu estou procurando há mais de 8 anos. E nesse vídeo, o meu objetivo é fugir dele. E sem dúvidas, esse daqui vai ser o vídeo mais marcante aqui do canal. E fala, galera do YouTube! Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrão. Tá aqui meu caminhão! Eu tinha que fazer essa intro, né, galera? Mano, que nostalgia, viu, galera? Olha isso, o meu caminhão tá aqui, família. Era esse caminhão que eu tava em busca. Olha só, a galera tá ali, ó. A gente vai passar aqui, ó. De um lado pro outro, enquanto a galera passa no corredor. Não, 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 não. Não vai roubar meu caminhão, não, velho. Eu quero pegar alguns kills com essa carreta aqui, pessoal. Errou! Ai, passou do lado! E a galera dá-lhe que dá-lhe driblando, né? Nossa, hoje vai dar um caos, mano. Só quero ver quem que vai chegar no final, viu? Mano do céu, que salada de fruta, velho. Olha isso, pelo menos a gente consegue passar pro lado. Mas pensa a visão da galera, velho, indo de um lado pro outro no corredor. Tá, eu perdi minha caçamba, tá, galera? Perdi minha caçamba. Perfeito, agora o meu caminhão vai ficar um pouco mais rápido, tá? Gente, a galera da minha equipe acabou com todo mundo, velho. Cara, tá, mano, ninguém sobrou vivo. Ninguém. Essa aqui é a parte que eu mais gosto. Vamos lá, gente. Hoje é a pé. Nada de BMX. Ó os caminhões lá no fundo. Ai, 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 ai. Eu acho que eu podia ter ido, viu? Então eu vou só passar as carretas aqui, ó. Pelo amor de Deus, papai. Ó as carretonas. Não. É bom eu... Eu fui. Eu fui, papai. Ó as carretas aqui, ó. Ai, 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 ai. Mano, passando os caminhões gigantes, velho. Vai, deixa eu subir, mano. Cara, vai ser doideira isso. O caminhão é lento. Eu já pego um amigo meu. Só que assim, a gente também é lento, galera. A gente é lento pra caramba, né? A gente é a pé... Ai, quase que pegou. Olha aqui, ó. A gente é lento pra caramba, velho. Eu sou a pessoa mais avançada do meu time. Uh! Olha isso, mano. As carretas passando do lado. É. Eles roubaram o meu caminhão, viu? Opa! Não! Ai! Eu vi o caminhão vindo. Lipão versus Figueiredo, né? Só quem me acompanha há muitos anos vai lembrar desses memes, né? O Figueiredo, o caminhão. É. É o Lipão de antigamente mesmo. Ai, galera. Que doideira, viu? Vou até deixar minha carreta aqui fora. Pra agora eu amassar a galera, velho. E todo mundo foi eliminado muito rápido. Ai, cara. Foi quase, viu? Sério. Ali foi quase, viu, mano? Quase. Quase mesmo. Ali, ó. Olha lá, olha lá. Peguei. Aqui lá eu peguei. Olha o killzinho ali, ó. Uh! Você amassou. Aqui, ó. Boa. Amassei mais um. Esse aqui, ó. O Coringa ali, ó. O Coringa. Boa! Você amassou o Snoop Dogg. Cadê? Cadê? Ali, olha, olha, olha. Ai, eu ia, viu? Eu ia aí, hein, galera? Eu ia aí, hein? Aqui, ó. Só a galera em cima. A gente passando de caminhão. Nossa, os caras driblaram dois. Vocês viram ali, gente? Toma! Boa! Amassei mais um, galera. Você amassou o THzinho. Uh! Olha lá, olha lá, olha lá. Mano, se gira esquiva. O man não esquivou bonito, cara. Olha, o caminhão é lento. Mas as pessoas também são mais lentas ainda, véi. Anda, fi. Anda, 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 anda. Anda, Lê. O cara é ligeirinho, mano. Ele vai de pé com pé, véi. Andando lá, pulando lá, ó. Olha lá, ligeirinho, mano. Mas não é tão ligeirinho quanto o papi. Olha lá, olha lá o que eu fiz com ele. Ah, foi que o meu, mano. Foi que o meu. Foi que o meu. Eu fiz ele levantar. Ah. Ai. Foi a assistência. É. Eu peguei aqui uns 4 kills. Será que eu consigo aguentar tanto tempo igual a galera, véi? O negócio aqui é hard, viu? Não sei se eu já vou pra cá, ó. Quase que deu ruim, viu, galera? Ai, ai, ai. Tanto de caminhão, cara. Batalha louca essa. Olha, a gente teve coragem. Nossa senhora, mano. Teve uma galera que foi de arrasta. Muito, assim. Olha lá, bateu na bunda. Travou o caminhão, ó. Esse que é o BO, mano. A galera trava o caminhãozinho, ó. Boa, subimos. Olha a galera já indo. Calma, clã. Calma. Calmou. Alguém tem que chegar no final dessa batalha. Não pode ser. Tô com medo de um caminhão desse invadir aqui, ó. Ai, vamos junto, galera. Se a gente morrer, a gente morre tudo junto. Ai, caramba. Vamos que vamos. Ai. Ai, o cara na minha frente foi. Vai, o cara foi. Olha, corajoso. Ele sumiu, velho. Não. Calma, ô, velho. O cara tava na minha frente e sumiu, mané. Ele sumiu, cara. Isso que dá, mano. Deixa eu ser ligeirinho. Ele sumiu mesmo, cara. Que triste, velho. Passou o caminhão e levou ele, né. Ó, o bom que a nossa equipe tem três pessoas aqui ainda. E aí? E aí? O que vai ser o ligeirinho, hein? Vai ser o papo. Ai! Nossa, passou ali raspando, velho. Olha. Os caminhãozinhos como que vão? Não! Caraca! Nossa, aquele personagem subiu no caminhão, velho. E aí deu muito ruim. Ué, sobrou só eu? Mano. Dois, quatro, seis, sete pessoas mortas. Eu contra todos os caminhões, ô. Devolvo o meu caminhão. Eu vou mandar uma mensagem pra cada um, velho. Vou falar, cadê meu caminhão? BR Shop aqui, ó. Vou mandar uma mensagem pra cada um. Cadê meu caminhão? Vou mandar uma mensagem. Cadê? Meu. Meu. Caminhão. Caminhão. Cadê meu caminhão? Cadê meu caminhão? Aí eu vou mandar uma mensagem, eu vou ir lá pro Jonas também. Vou mandar uma mensagem pra cada um, galera. Perguntando cadê meu caminhão. Eu vou trollar eles, mano. Tá todo mundo aqui, ó. Dando caminhão pra mim. Olha a gangue, mano. Olha ali, ó. Ah, mano. Vocês são sensacionais, mano. Cara, vocês são sensacionais. Deixa eu mandar agora uma mensagem pros que faltam aqui. Cadê meu caminhão? Dois mil anos depois. Mandei mensagem pra todo mundo. Cadê meu caminhão? Não! Ah! Oh, devolvo meu caminhão. Não consegue, né? Calma aí. Calma aí. Toma. Toma. Oh, vamos pro... Um de cada vez. Calma aí. Calma aí. Um de cada vez, mano. Oh, um de cada... Toma. Toma, mano. Um de cada vez. Calma aí. Um de cada vez, mano. Toma. Não! Seus noobs. Mano, a galera é tão igual vampiro, velho. Igual vampiro. Dá meu caminhão aí. Devolva ele. Devolva meu caminhão. Aí, ó. Cara do céu, mano. Eu queria ir X1, mano. Mas não ia ter como, mano. Um contra todos. Tá louco, mano. Tem como não. Esse caminhão aqui, ele tem uma aceleração... Rápida até, mano. Nossa, double kill. Eu acho que vai, hein. Amassei um. Cara, eu peguei assistência e amassei outro. Caraca, velho. Só sei que, mano... Deu pra arrebentar, rapaziada, aqui. Ai, vai pra lá, mano. O negócio é voltar lá pro GTA de 2015, mano. Coringa, foi você mesmo. Você mesmo! Toma! Olha lá. A vingança nunca é plena. Mata alma e envenena. É, me vinguei do Coringa. Pô, mas eu tinha avançado bem, galera. Cheguei mais da metade, ó. Eu cheguei até nessa caçamba aqui, ó. Chegamos até a caçamba. Um pouquinho mais da metade. Vai! Toma! Nossa senhora, velho. Esse dali eu amassei muito forte, velho. Olha, galera. Vamos lá, viu? Mais uma tentativa. Pisa tá molhada, mano. Então agora eu acho que vai deixar um pouco mais escorregadio. Eu não vou ir já na frente ali. Porque eu não vou chegar a tempo, ó. Nossa, os caminhões tão nervosos, né? Sai, mano. Vai pra lá, meu filho. Tem que ter passagem. Eu vou. Vai. Ui, mano. É muito rápido esse caminhão, cara. Eu não imaginava que fosse tão rápido assim, velho. Ó, ficou talado, mano. Esse que é o problema. Muito fica entalado. Vai. Foi. Pulei, viu? Pulei, pulei. 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 Pulei também. Agora a gente aproveita e já vem aqui no gás. Ô, caminhãozinho, na moral, velho. Sai daí, please. Como que a gente vai passar desse jeitão, viu? Ó. Quase que deu ruim aqui, viu? Quase que deu ruim pra tropa. Nossa, tô avançado, viu, galera? Tô avançado, família. Entra no busão, vai. Tô avançado, galera. Receba. Tô me deixando a galera perdida. Vai. Vai, lipão. Cara, é o final aqui, viu? Ai. Tá aí o lovezinho aqui, o profissa. Tô nervoso, cara. Mano, chegou eu e mais dois, velho. Tem mais dois vindo. É a tropa, né? É que eu tô achando que se alguém... Ai, o cara vai tomar. Caraca, o cara é doidão, né? Doidão, né, mano? Doideira, velho. Como que ele passou? Agora tá todo mundo no final, mano. Quem que vai ser o Felizardo? Quero nem olhar. Nossa, o tanto de caminhão, velho. Ai, caramba, velho. E tem quatro que a gente jogou super bem, mano. Jogamos super bem mesmo. Se eu não chegar lá, mano, já tá valendo. Chegou, viu? Foi, ó. Vai dar ruim, cara. Não. Ah, sabia. A galera tá me boicotando, velho. Ai, mano. Eu acho que, cara, por isso que o negócio aqui é diferenciado, né, mano? É outro nível. Outro nível. Cara, vamos lá. Pelo menos a minha equipe venceu. Nossa, eles chegam muito, muito no time, né? Muito no time, certo? Muito no time, ó. Mas a gente chegou, a minha equipe chegou no final. Eu vou tentar chegar também. Quer dizer, eu cheguei praticamente, né? Eu não peguei a moto lá. Ah, mano. Meu caminhão começou a pegar fogo, cara. Ah, mano. Alguém sabotou aqui, mané. Cadê meu caminhão, velho? Ah, cara. A história se repete, mano. Olha, meu caminhão pegou fogo, galera. Eu não tô botando fé, tá? Ah, podia já ter ido. Agora vai. Uh! Vai, 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 vai. Caraca. Ai, caramba. Eu não passo nem sinal de Wi-Fi, né? Não passo nem sinal do Wi-Fi aqui, né? Oh, olha, olha, olha. Olha eles aí, hein? Tentando travar o caminho do papi. Ai, ai, ai. Não passo nem Wi-Fi aqui, mano. Olha aí, ó. Caraca, os caminhos ficam travados, mano. São muito fortes. Passei. Mano, de ré parece que é mais rápido do que de frente, cara. Agora lascou. Ai! Passei. Tô avançando, viu, galera? Agora lascou pra mim. Lascou. Me ouvi, mano. Ai, tá cruel isso. Eu tenho que falar uma coisa. O caminhão não gosta de mim desde essa época. Perdi meu caminhão, cara. Ei, viu meu caminhão? Hein, cara? Filma o caminhão, desgraça. Caminhão, eu quero que você devolva. Como que eu vou ganhar a vida agora, mano? Eu quero ganhar o meu caminhão. Vou pegar o vermelhinho aqui, ó. O vermelhinho, pai. Não, fazer sanduíche do maluco ali não, mano. Na moral, velho. Larga a mão, viu? Vou até largar aqui a caçamba. Ó, um já levei. Esse pangaré aqui, ó. Ah, galera. Com o caminhão também tá indo bem, mano. Mas o caminhão não gosta de mim. Tá ligado? Não gosta, cara. Ele tem imã. Tem imã. Tem imã. Cara, é muito fácil. Olha isso. Sobrou só uma pessoa, galera, do time inimigo. O caminhão, ele tá amassando, velho. Ó lá o meninão ali em cima do container. Ele tá amassando. Amassando, velho. Eu chegar no final ali foi profissa demais, mano. Minha equipe, né? Chegamos no final. Agora, agora... Ah, 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 mano. O cara bateu. Nossa, amassaram ele. Coitado, mano. Coitado, velho. Não sei se eu vou chegar a tempo aqui, viu? Chega, chega, chega. Chega a tempo. Nossa senhora. Que carretona, fi. Arrocha a carreta. Vamos lá, galera. Mais uma tentativa de chegar no final do corredor. Aqui. Perfeito. Nossa senhora. Os caras tão voando. Cara, eu tô com medo, viu? Será que eu passo em cima do teto do... Vou desequilibrar, né? Mas dá vontade. Virei sanduba. Ai, virei sanduba, cara. Esse caminhão aqui é uma... Olha, pessoal. Eu só sei que... Essa vida em busca do caminhão é uma vida triste, mano. A gente tenta achar ele, mas a gente nunca consegue. Nessa batalha não foi diferente. Então, espero que vocês tenham gostado da zoeira de hoje, tá? Foi sensacional. Me diverti. Mano, me divirto muito nessas batalhas, nessas últimas equipes. Porque sempre acontece, mano. As coisas mais loucas de todas. Então, assista um desses dois vídeos que você tá passando aqui na tela, tá bom? Se inscreva no canal. E vejo vocês no meu próximo vídeo. Um beijão do Lipão. Tchau, tchau. Woo. Woo. Tchau, tchau.